Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero pedir, por favor... Andréia, você abra aí, por gentileza, eu esqueci os papeizinhos. João, Evangelho de João, capítulo 13, do 34 ao 35. Suzana, você pode ler depois para a gente? Só depois eu vou pedir, é só que eu esqueci de trazer os papeizinhos. Romanos 12, capítulo 12, verso 10. Orlando, 1 Tessalonicenses 5, 11. Marta, pedi para Marta. 2 Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 7. Amém? Vamos começar, minhas irmãs, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Orlando, você ora por mim, por favor. Deus amado, Pai, nós louvamos e engrandecemos a Ti por essa manhã, pelo dia que o Senhor nos presenteou, Pai. Deus, quero clamar ao Senhor nessa hora. Que o Senhor visite a nossa vida mais uma vez. Que o Senhor fale ao nosso coração e usa a Vanessa como instrumento em Tuas mãos, Deus. Mas cuida dela também, cuida do seu coração, cuida da sua saúde, dá-la força e vigor para a glória do Teu Santo Nome, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, hoje a nossa aula, nós vamos falar sobre ouvindo e ajudando as pessoas a entenderem os seus corações. Durante todo esse tempo, nós aprendemos que nós somos idólatras, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que nós temos tantos ídolos que, às vezes, nem podemos contar. Eu não sei se todas tiveram essa percepção de o quanto nós precisamos sondar o nosso coração, avaliar, olhar e deixar esses ídolos. Então, nós olhamos para tudo isso, vemos o quanto nós precisamos, desesperadamente, do Senhor. De ter uma adoração centrada no Senhor. De tirar esses ídolos. Mas, como a palavra hoje nos falou, nos exortou, nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Senhor, precisamos do Espírito Santo conduzindo a nossa busca também por santidade. E, hoje, eu queria falar um pouquinho sobre também como nós podemos ajudar uns aos outros. Ajudar, eu olhar para a minha vida, identificar os meus ídolos, buscar arrependimento, buscar adoração verdadeira, mas também ser auxílio na vida das minhas irmãs. Ser alguém que entende o propósito da igreja, essa comunidade que se ajuda, que está junta, que caminha junta para um lugar, para um propósito. E nós podemos auxiliar umas às outras nesse processo. E, quando nós pensamos sobre isso, de ouvir e ajudar pessoas a entender os seus corações, vem a pergunta, mas como que eu posso ajudar? Eu não sei fazer isso. Eu consegui ouvir as palestras, as pregações, eu identifiquei os meus ídolos, mas eu não sei como ajudar as outras pessoas. Eu não levo jeito para isso, eu acho que Deus não me chamou para isso. Eu vou orar para que o Senhor mostre a ela os ídolos dela. Cada um com seus ídolos. Então, ninguém me meta nos meus ídolos e eu também não vou envolver nos ídolos de ninguém. Mas será que é isso que a palavra do Senhor nos orienta? Será que é para isso que nós fomos chamadas? E, então, hoje eu queria falar algumas coisas sobre isso. De como a palavra do Senhor nos orienta. Será que é isso mesmo? Cada um com seus ídolos? Ninguém interfere na vida de ninguém sobre isso. Como será que, como essa comunidade de fé, eu gosto de usar essa comunidade terapêutica, que se ajuda, que se aconselha, de mútuo cuidado, que se envolve. Como nós podemos fazer isso? Como eu posso ajudar o meu irmão a chegar no seu coração? A primeira coisa, queridos, que nós precisamos pensar sobre isso é entender que o Senhor, Ele escolheu nos usar através dos relacionamentos. Deus poderia fazer de qualquer outra forma que Ele quisesse, porque Ele é Deus. Mas Deus escolheu pegar um povo para caminhar junto, colocar em uma comunidade. E isso não é só para essa adoração comunitária, como nós fizemos aqui hoje. Onde cada um vive a sua vida durante a semana. E no dia do Senhor, a gente se encontra aqui para adorarmos juntos e pronto. Aí cada um agora cuida da sua vida. Não é isso, o Senhor nos restaurou, éramos inimigos de Deus. E esse relacionamento foi restaurado verticalmente para que, horizontalmente, também, ele fosse restaurado. Nós podemos, sim, cuidar e zelar uns pelos outros. Mas na forma prática, de como nós podemos viver e compreender melhor isso. Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso de 16 a 17, diz assim. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Só essa parte do versículo. Então, ele vai falar que nós, que deve habitar em nós, ricamente a palavra de Cristo. Então, a primeira coisa que nós pensamos sobre isso, é que deve habitar em nós a palavra de Cristo. Para identificar não só os nossos ídolos, mas para que eu possa ajudar os meus irmãos, eu preciso ter a palavra de Deus. Ela é a regra, ela é a medida. Não é o que eu acho, eu não gosto disso nessa irmã, eu acho que é um ídolo, vou lá falar com ela. Não. É eu olhar a palavra de Deus. É essa palavra que habita ricamente na minha vida, que agora eu posso compartilhar. Eu posso agora instruir uns aos outros e eu posso aconselhar uns aos outros. E isso é mutuamente, é eu recebo também essa instrução e eu passo. Eu costumo dizer, quando nós falamos sobre isso, e isso nos lembra muito o discipulado. A vida na vida. É caminhar junto. Não só aquele modelo de quando você para intencionalmente para que alguém te instrui, mas durante a caminhada cristã, durante a nossa vida, durante o dia a dia, alguém te instruir. Sempre nós estamos recebendo a instrução, mas nós também devemos repassar essa instrução. O que acontece nos nossos dias, principalmente, é que nós só recebemos a instrução. Eu só venho no domingo para eu receber a instrução. Eu não estou disposta a repassar a instrução que eu recebi. Aquilo que eu recebi fica para mim. Nossa, que bênção hoje que foi a palavra. Como eu aprendi. Mas a vida orgânica da igreja é eu recebo e eu também transmito. Hoje nós tivemos ceia e quando nós pensamos nisso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas no contexto da ceia. Lá em 1 Coríntios 11, ele fala assim, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E aí ele vai falar sobre a ceia. Mas esse princípio se aplica a toda a escritura. Nós hoje temos o ensino porque alguém é o ensino apostólico. Era que é passado. Nós temos vários textos onde somos instruídos. Aquilo que nós recebemos, nós também compartilhamos. Nós devemos fazer discípulos e esses discípulos fazerem outros discípulos. E quando isso para, isso acaba na nossa vida, quando isso não acontece de maneira orgânica, intencional, nós vemos, por exemplo, como nós observamos lá em Josué, e fala que uma geração inteira não conhecia os feitos do Senhor. Como pode isso acontecer? Faltou o quê? Faltou a transmissão do ensino. Nós precisamos disso. E isso deve ser uma verdade na vida da igreja. Ensinar mutuamente. Eu recebo, mas eu também transmito. E aí vira um círculo orgânico onde somos ensinados constantemente. E aí, quando nós pensamos nisso, que inclui ouvir pessoas, a nossa primeira dificuldade, por conta da queda, nós nos amamos demais, nós temos as nossas questões depois da queda, dos nossos pecados. E a primeira dificuldade é que ouvir pessoas queridas. É um desafio. É um desafio. Para algumas, mais ainda. Mas nós precisamos pensar. E eu queria falar rapidamente de algumas coisas que nos impedem de ouvir pessoas. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar, de ouvir, para que eu possa ajudar essa irmã a identificar os seus ídolos, eu devo conviver com ela. Eu devo ter um relacionamento com ela. Eu devo gastar tempo. Eu devo ser intencional. Mas eu olho para essa tarefa e eu penso. Isso é papel da liderança da igreja. Não é o meu papel. Eu posso, sei lá, se ela precisar de alguma outra coisa, mas não é o meu papel. Tem lá os diáconos, os presbíteros, os pastores. Eles são pessoas ideais para que isso aconteça. Não sou eu. E isso é uma mentira que nós, muitas vezes, vivemos. Nós achamos que, por vários motivos, e aí entra várias outras questões aqui, por que eu penso isso, mas uma das coisas, muitas vezes, é achar que eu não tenho capacidade. Não, eu não tenho capacidade. Eu nem fiz teologia. Nem fiz nenhum curso de aconselhamento bíblico. Mas nós precisamos entender que o princípio aqui é que habite ricamente em nós a palavra do Senhor. Nós realmente não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Mesmas. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo em todo o tempo. Mesmo quem fez teologia, mesmo quem é especialista em aconselhamento bíblico. Mesmo quem tem uma vida inteira de aconselhamento bíblico, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Então, nós precisamos pensar isso. Não é somente o papel da liderança. É algo que o Senhor espera de cada uma de nós. E nós precisamos entender esse círculo que eu disse. Eu aprendo e eu transmito. Eu aprendo e eu transmito. Outra mentira que nós pensamos sobre isso é achar que isso não é importante. Ah, isso não é importante. Eu acho que, assim, talvez algum outro profissional da saúde possa resolver o problema dessa pessoa. Na verdade, nossa, é um negócio tão complexo que eu não consigo nem ouvir direito. Eu acho que deve procurar um profissional da saúde e o pastor para resolver isso. Ou achar que, assim, nossa, essa irmã é cheia de coisa, né? Eu acho que isso não é tão importante. Essa questão de identificar os ídolos. São coisas secundárias. Existem outras coisas mais importantes para pensarmos. E aí a igreja como um todo não pensa sobre isso. No sentido da importância de ter uma adoração verdadeira. E isso influencia em toda a nossa vida. Porque, se eu tenho uma adoração falsa, eu estou adorando um Deus falso, eu não consigo desenvolver espiritualmente. Eu não consigo buscar a santidade porque eu não conheço esse Deus. É um Deus falso. E, muitas vezes, nós adoramos um Deus cultural. Não um Deus bíblico, mas um Deus cultural, daquele modo ainda que mais me favorece. A outra mentira sobre isso é quando eu farei isso. Quando? Eu não tenho um horário para fazer isso. Eu até li alguns livros sobre isso. Eu assisti, eu participei de alguns cursos. Mas, quando eu olho a minha vida, eu olho e vejo que não há nenhuma possibilidade de encaixar isso na minha rotina. Então, isso é também um grande desafio nos nossos dias. De encontrar um tempo. De separar um tempo. De sermos intencionais. Mas isso revela também o nosso coração. Será se temos pensado e preocupado e ocupado a nossa mente com as primeiras coisas? Com as coisas que verdadeiramente são importantes? Porque, quando eu penso isso, eu não estou cumprindo aquilo que a palavra do Senhor diz. Porque o membro, querido, um membro, ele é alguém participante de um corpo. Onde Cristo é o cabeça. Então, se ele participa de um corpo, mas ele não tem tempo para interagir entre os outros membros, como isso se dá? É um corpo mutilado, ineficiente, disfuncional. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Será como anda a minha agenda? Será se eu tenho tempo de pensar que, assim como um dia, alguém se dedicou tempo para escrever um livro sobre esse assunto? Estudou e dedicou tempo para fazer uma palestra sobre isso e eu fui tão abençoada. Será se eu olhar para a minha vida e ver quão miserável eu sou? Mas a graça de Deus, esse amor, deve nos constranger de tal forma de pensar que eu posso fazer e eu devo fazer algo e devo servir ao meu irmão. A outra coisa, quando nós pensamos sobre isso, que pode vir à nossa mente, é a vergonha, o orgulho, o medo e o desejo de agradar os outros. Não quero me indispor com o meu irmão. Eu vou dizer isso para ela? Eu não vou. Senhor, que o Senhor levante outra pessoa, Pai, corajosa para fazer isso. E quando o reverendo Robson estava falando aqui desse exemplo da Elizabeth, eu anotei aqui, eu falei, Deus nos levanta com a coragem dessa mulher. Com a disposição e uma firme convicção. Eu acho que muitas vezes no nosso tempo falta, queridas, é uma convicção verdadeira daquilo que nós queremos. E se preciso for, até morrermos por conta disso. E eu, quando olho para as mulheres do passado, eu vejo, Senhor, será que nós somos tão covardes assim? Que convicção dessa mulher? E dizer, de levantar seu avental e dizer assim, não, Cristo é o cabeça da igreja, meu marido está certo. E que Deus me livre de fazer tal coisa que eu carregue aqui, então, no meu avental, a cabeça dele. Mas Cristo é o cabeça da igreja. Nos falta convicção. A nossa vontade é fraca para fazermos essas coisas. Nós precisamos cuidar disso na força que Deus supre, como diz em sua palavra. Então, eu devo olhar e pensar sobre isso. Será se a minha motivação de não ajudar a irmã, será se é isso? Será se é um temor, é um orgulho do meu coração de não querer me dispor? Porque quando você confronta, queridos, nem sempre, quem trabalha com aconselhamento bíblico sabe disso, que nem sempre a pessoa, quando confrontada, ela age bem. A maioria de nós, nós queremos é esconder ali, como Raquel, sentar em cima dos ídolos e dizer não. E aí a gente começa a listar uma série de justiça própria, de não, eu fiz isso porque alguém fez isso, de demonstrar e de tentar. É uma dificuldade ouvir realmente, porque às vezes você está querendo ouvir para ajudar aquela pessoa e ela está tentando esconder, esconder, esconder aquilo ali, os ídolos. Então, você pensa assim, mas você quer ajuda ou você não quer ajuda? Mas nós devemos olhar e pensar como o Senhor Jesus nos olha nessa situação, porque nós somos, queridos, iguaizinhas. E quando nós pensamos sobre isso, será que é temor dos homens? Talvez fulano eu possa até ouvir, mas aquela outra irmã, não. Aquela irmã ali, se eu disser alguma coisa, ela não vai aceitar, ela vai ser talvez grosseira, arrogante, vai falar alguma coisa e eu não quero me dispor com ninguém. Porque nós gostamos de agradar as pessoas. Nós gostamos de falar coisas belas, bonitas, desejáveis, né? E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, se não fosse para isso, então não seria servo de Cristo? Se não fosse para eu falar a verdade, não seria, então, eu servo de Cristo? Então, mas nós não queremos, nós queremos agradar os outros. E para isso tem duas literaturas, depois eu posso até colocar lá no grupo, que confronta bem o nosso coração, é um livro que chama O Desejo de Agradar ao Outro, do Lopiolo, e o Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Às vezes nós colocamos, as pessoas se agigantam sobre nós, tememos essas pessoas e colocamos Deus pequeno. Ou também Temor dos Homens, é outro livro também muito bom. E, por último, aqui, para finalizar essa lista, nós também temos dificuldade, porque no relacionamento, no vida na vida, no dia a dia, as pessoas verão a nossa vulnerabilidade. As pessoas nos conhecerão assim, sem tantos enfeites, sabe? As pessoas no convívio, no dia a dia, elas perceberão como eu reajo quando alguma coisa não sai, como eu planejei. Elas verão como eu lido com algumas situações. E aí, assim, como eu irei ouvi-la para ajudar sobre os ídolos e ela vai descobrir os meus? Lembra-o mutuamente? Ela também vai te ajudar a descobrir os seus. É exatamente isso. Essa é a dinâmica. Na convivência, nós vamos mutuamente uns ajudando os outros a ouvir. E aí, às vezes, a gente pensa que quem está fazendo o discipulado, e pensamos isso como se fosse uma casta superior. Não, queridos. Você pode. Quantos aqui já foram exortados por uma criança? Nós precisamos, o que precisa, qual é o ponto? É que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, aquilo que nós falamos e nos dispomos a aconselhar alguém, não significa que você... Sabe mais que ela, mas significa pelo menos que você é alguém disposto. E existem coisas que você pode auxiliá-la, e existem coisas que ela irá te auxiliar. Nós precisamos ter essa visão, essa visão orgânica do crescimento da igreja em santidade, em maturidade da fé. Ela deve buscar isso. Mas nós gostamos de esconder. Nós gostamos de pensar assim, nossa, eu não quero dar trabalho. Existem pessoas muito difíceis. Irmã, olha, eu até gosto de ouvir. E eu acho que isso, assim, não é muito o meu dom. Eu gosto mais de fazer tal coisa, mas, assim, eu não quero me dispor para conviver com alguém, porque eu tenho dificuldade com pessoas difíceis. E, olha, realmente existem muitas pessoas difíceis. Muitas pessoas que dão um trabalho assim, ó, triplicado. Mas essa pessoa pode ser eu e você. Na maioria das vezes, essa pessoa difícil é nós mesmas. E vivemos hoje nessa cultura, né? Os coaches dizem o quê? Livrem-se das pessoas. Tóxicas. Todo mundo quer falar tóxicas. Tóxicas. Exatamente isso. Olha, não se envolva com essas pessoas. Fuja, corra, evite-as. Trará uma energia negativa para a sua vida. Já viu isso? É isso que nós aprendemos. Mas o que o Senhor vê com tudo isso? Qual é o modelo para nós que servimos a Deus? Nós devemos olhar para a palavra do Senhor e pensar aquilo que Deus pensa. Deus morreu, queridos, pelos seus inimigos. Nós, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, por causa do seu grande amor que nos amou, nos deu Cristo ainda quando éramos filhos da ira. É isso. Esse é o nosso modelo. Hoje, de uma convivência onde as pessoas, elas buscam interesses nas amizades, elas procuram amizades por interesses, por afinidade, por alguma coisa que elas têm em comum. O modelo de Cristo é o quê? Sacrificial. Quem ama mais os seus amigos do que aquele que deu a sua vida por ele? Então, esse é o nosso modelo. Não é aquela pessoa que é mais agradável, aquela que eu gosto, aquela que pensa como eu, aquela que eu olho e falo, caramba, eu dou muito certo com fulano. Não. É sacrificial. Esse é o nosso modelo. Mas como vencer essas coisas e quebrar isso na minha vida? E hoje eu estou aqui nessa aula, o Senhor está tratando o meu coração. Como agora, irmã, então o que eu faço para fazer isso? É entender. A primeira coisa é entender o que Cristo fez por você. entender que você foi alcançada sem merecer. Que uma pessoa bem difícil é você e eu mesma. E mesmo assim, o Senhor se importou, o Senhor intercedeu por nós, como nós vimos aqui. E relacionamento realmente não é fácil. Mas se nós entendermos que o nosso Deus é um Deus soberano, que Ele sabe o que está fazendo, que, como diz lá em Romanos, que todas as coisas cooperam o nosso bem para que o fim desse cooperar do nosso bem é ser parecido com Jesus, Ele também vai enviar as pessoas para que a gente possa conviver. E aí você fala assim, não, tem gente que Deus envia que eu penso, Senhor, é uma bênção na minha vida. Nossa, como é bom conviver com fulano. Como é agradável conviver com fulano. Mas outras a gente não pensa. A gente pensa que foi o diabo que enviou na nossa vida. Não é assim? Mas, de tão difícil que a pessoa é, e não, queridos, Deus é soberano. E quando nós olhamos, é como um ferro que afia ferro. É lixa. É esse atrito mesmo. E cada vez que a lixa passa, arranca um pedaço mesmo. É assim que nós devemos nos relacionar. E pensar que isso é algo que o Senhor espera de nós em um tempo de relacionamentos superficiais. Nós somos um povo chamados a viver intencionalmente, na contramão do que o mundo nos ensina. E alguém pode ler em Efésios, eu não falei isso, Efésios 4, 2 e 3. Por favor. Efésios 4, 2 e 3. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém. Isso é que ele fala assim, olha, esforçando-vos diligentemente, esforço, suportando, queridos. E quando o apóstolo Paulo escreve isso à igreja de Efésios, nós podemos olhar, por exemplo, o contexto da igreja de Efésios. Tinha romanos e tinha judeus. Quais eram as crenças? O que um pensava do outro? O judeu olhava para o romano e pensava o quê? Um incircunciso, alguém que oprime, que fere e que machuca o povo. Como eu vou ter comunhão com a pessoa dessa? E o romano olhava para o judeu e pensava assim, baderneiro, vivo criando confusão. Esse povo se acha o melhor povo dessa terra. E aí, como agora esses irmãos que convivem juntos, mesmo sendo diferentes, pensando diferentes uns sobre os outros, com culturas totalmente diferentes, agora eles vão preservar a unidade desse corpo. Como que eles vão fazer isso? Tendo Cristo como modelo. humildemente, humildemente, nós precisamos de humildade para pensar sobre isso. É dever da igreja cuidar uns dos outros. E a base disso, queridos, é o amor. É o amor que nós recebemos de Cristo, é o amor que nós devemos repartir com o próximo. Quem... Aí eu pedi para ler João 13, 34 e 35. Pode ler, Andréia. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Amém. O amor. Romanos 12, 10. Quem? Suzana. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso. Agora o senhor pode ler. 1 Tessalonicenses 5, 11. Por favor. Consolaivos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Esses textos nos mostram que a base, a nossa motivação deve ser o amor. O amor que eu recebi. Entendendo que eu sou pecadora, aquilo que Cristo fez por mim, e agora eu posso ajudar uns aos outros. A base, queridos, para ouvir é o amor. A base para ajudar o próximo é o amor. E considerando os outros superiores a nós mesmos, tendo esse olhar de misericórdia. E a palavra do Senhor diz também que nós devemos consolar uns aos outros. É estar próximo, é estar andando junto. Pode ler, Marta, o que eu pedi para você. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transbordam o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Amém. Que texto precioso. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, com as mesmas consolações que vocês foram consolados, consolem também uns aos outros. É estar perto, é chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. E ele vai falar assim, olha, o sofrimento que vocês passam é para que isso produza também em vós. Para que aquilo que eu passei, aquele meu sofrimento, eu possa chegar e falar, olha, eu já passei por isso. Que o Senhor te abençoe. E eu possa ouvir e possa falar assim, olha, temos que ajustar essa expectativa aqui. E olhar sobre isso, sabe, queridos? Olhar e pensar que o Senhor, o próprio Cristo, ele foi ali consolado em vários momentos. E nós podemos olhar sobre isso e pensar como está a minha vida diante, como está o meu coração para ouvir o meu irmão. E agora eu queria que você pensasse, nós como Igreja do Senhor, a IPG2, nós somos, assim, alguém que se importa com o outro. Olhando para a nossa igreja, você acha que nós, membros, nos envolvemos e tomamos essa responsabilidade para nós de cuidarmos uns dos outros? Não precisa responder, eu quero só que você pense sobre isso. Quando nós olhamos a nossa igreja, você acha que isso é uma prática presente no dia a dia? Nós cuidamos uns dos outros? Nós temos tempo, interesse em parar para ouvir? Isso no macro. Agora eu quero que você pense você, porque os membros e a igreja somos nós. Então, você, quero agora que você pense você. Você é alguém que toma para si a responsabilidade de cuidar uns dos outros? Na sua agenda, você separa um tempo para cuidar, para ver, para saber como o irmão está, para ouvir? Você tem conversas profundas com as pessoas da sua comunidade de fé? Ou você é alguém... Eu conheço todo mundo, né? Depois, aqueles 15 minutos ali, depois do culto, a gente fala, E aí, tudo bem? Como é que você está? Os meninos estão grandes, né? Nossa, louvado seja Deus. E aí, trabalhando... E aí, nossa, já falei. Não, não é isso. É uma conversa intencional. Olho no olho. É chorar junto. É sorrir junto. É uma refeição. Talvez uma viagem juntos. Ir ao mercado. Programar qualquer coisa. Ou não programar nada. Mas parar e ouvir. Será se nós temos feito isso na vida do outro? Você está disposto? Será se nós, como igreja, olhamos que essa... Entendemos que essa é a nossa obrigação? De nos importarmos uns com os outros? Será se nós paramos para pensar que pode ser que existam membros invisíveis aqui? Como assim? Pessoas que entram, domingo após domingo, saem daqui sem nunca ter tido uma conversa com ninguém? Será se nós olharmos isso? Será se nós exercemos a tolerância, o perdão? Será se nós estamos desenvolvendo isso? Será se isso é uma cultura na nossa igreja? Será se está no nosso DNA? Pensar em se importar com as pessoas? Será se nós ensinamos isso aos nossos filhos? Será se isso tem valor para nós? Será se isso, como igreja, traz algum valor para nós? De investir esse tempo? De incluir os nossos irmãos na nossa vida? Nas nossas festas, nas nossas viagens e tantas outras coisas? Será se os seus irmãos aqui conhecem as suas batalhas? As suas lutas? Você conhece as lutas deles? Você sabe, quando você olha para alguém, você sabe qual o pecado que ela luta? Fala assim, abençoa fulano, faz isso. Senhor, ajuda. E aí, quando você pensa em alguma coisa e alguém vem falar, ou será se a gente só conversa sobre essas coisas? E, quando olhamos para a nossa igreja e olhamos para a nossa vida, qual é esse sentimento que nós temos de pensar sobre isso? De como eu tenho sido nos meus relacionamentos? E, para finalizar, eu gostaria de falar algumas coisas. Irmã, eu entendi que eu preciso. Eu vou e quero lembrar que o povo de Deus se relaciona com Deus através de pacto, de aliança. Nós fizemos aqui um voto de cuidar uns dos outros quando nós somos membros da igreja. Geralmente, o pastor fala, ó, aqui é a sua igreja, aqui é a sua família. Família está aqui, mas um membro. Será se nós temos cuidado uns dos outros? A palavra do Senhor fala que aquele também que não cuida dos seus é pior do quê? Um incrédulo, né? E negou a fé. Mas, nesse tempo, geralmente, nós só temos tempo para nós mesmos. Mas, então, agora, pensando assim, olha, eu entendi. Quero me dedicar a ouvir alguém. Mas, como eu faço isso? E aí, eu queria falar algumas coisas que, quando a gente se dispõe a isso, nessa conversa intencional, querendo abençoar a pessoa, não querendo ali apontar os seus pecados, fazer fofoca daquilo, nada disso, mas ajudar, ser uma bênção de Deus na vida daquela pessoa, o que você pode fazer? Quando nós sentamos com as pessoas, queridos, e vamos ouvi-las, a primeira coisa é exatamente isso, é ouvi-las, né? Deixá-las falar. Porque, às vezes, a gente vai conversar com alguém e a gente não deixa a pessoa falar. É deixar a pessoa falar. E ouvindo como elas reagem ao mundo, ao seu redor. É muito importante, quando vamos ouvir alguém, entender qual é a cosmovisão da pessoa. O que ela pensa, quais são as suas crenças, o que ela pensa sobre o mundo. E como ela reage diante daquelas situações. As nossas emoções, elas, muitas vezes, na maioria das vezes, revelam os nossos desejos. Então, quando você está ali, você pode, quem sabe, pegar um papel, anotar para você. Porque o interesse daquela conversa, que é intencional, é você conseguir captar as coisas ali que a sua amiga, que a sua irmã está te falando, para ajudá-la a identificar esses ídolos. Então, você precisa estar com a escuta atenta. Prestar atenção no que ela está falando. E aí você pode perceber, por exemplo, como ela reage, o mundo ao seu redor. Deixar a pessoa falar e depois você direcioná-la com algumas perguntas. Umas perguntas que fazem ela refletir sobre aquilo que ela está narrando. Se cada um aqui for fazer uma autobiografia, narrar a sua história, durante, enquanto ela vai falando, o que você vai ali anotando? De como ela enxerga o mundo? De como ela faz? E você vai treinando no sentido de ir anotando aquilo e falando, olha, essa visão dela aqui está errada. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. E aí você vai anotando e vê o que isso aqui, essa fala dela, identifica. Qual é um ídolo que está aqui por trás? Eu vou dar um exemplo meu. Eu já dei tantos exemplos meus que eu nem sei se eu dei esse exemplo. Mas, se dei, não tem problema. Quando eu estava conversando, assim que o Rogério faleceu, as pessoas foram conversando comigo e as pessoas falavam assim, Vanessa, mas e antes do Rogério? Porque parecia que tudo na minha vida só tinha acontecido depois do Rogério. Mas e antes? E aí eu falei, é, antes também tinha cuidado de Deus. É, antes tinha amor também. É. Então, ao invés de a gente pensar que foi só o Rogério, será assim? Não era Deus que escreveu a sua história? Então, essas perguntas nos fazem refletir. Na quinta-feira, a Maria Clara falou assim, Mãe, a gente foi fazer uma autobiografia. E aí eu ouvi todo mundo falando. E quando eu li a minha mãe, quando eu terminei de ler a minha, eu pensei assim, nossa, só aconteceu coisa ruim na minha vida. Aí eu falei, por quê? O que você escreveu? Ela escreveu assim, Ah, eu nasci em Brasília, meus primos, os irmãos, o único irmão da minha mãe morava em outro país. Depois, quando eu comecei a conviver com esses primos, eles mudaram de lugar. Depois eu mudei, fui morar perto deles. Meu pai morreu, eu tive que mudar. Fiquei sem meus cachorros. Quando meus cachorros vieram, meus cachorros morreram. E pronto. Eu falei, uai, minha filha. Aí ela falou, mãe, eu mesma percebi que eu só coloquei essas coisas aqui. Aí, depois que eu li, eu olhei para todo mundo e eu falei, tia, eu posso reescrever a minha autobiografia? E aí a professora deu um tempo. Aí ela foi e escreveu da bondade de Deus, de como sobre os pais, sobre os irmãos, sobre o tempo que ficou, pela uma perspectiva da graça, de agradecer a Deus pelo aquilo que teve e de falar que pôde voltar, que está em uma nova escola. que pôde rever os amigos antigos da igreja, mas também que pôde ter outros amigos. Então, é isso. E, assim, ela mesma olhando, e quando alguém falou, nossa, isso acontece? Essa pergunta fez ela refletir que não, que acontece também. Outras coisas boas também. E escutar para onde essas pessoas estão indo na sua narrativa? Onde elas querem chegar? O que elas estão falando sobre essa história? Como elas interpretam os eventos que a cercam? Como essas pessoas interpretam esses eventos? olham pela perspectiva da graça, da bondade de um Deus que constrói a nossa história? Ou nós olhamos pela perspectiva... Na quinta-feira, eu falava isso com os meus alunos, a gente fazendo uma comparação em relação às religiões, sobre um livro que eles tinham lido. E, nesse livro, era cercado de superdições. E aí eu disse assim, qual a diferença disso para o cristianismo? Aí eles ficaram... Eu falei, para a gente não existe nem sorte, nem azar. Não, não existe. Nós temos um Deus que é rei, que é soberano, que controla, que escreveu a nossa história. E o sim de Deus e o não de Deus, para nós, é a mesma coisa. Todos os dois estão cooperando para o nosso bem, para a nossa história, nos fazendo parecer mais com o seu filho. Não tem a questão da sorte e do azar. Não é assim que é a minha vida. Então, olhar, observar essas crenças quando nós conversamos. O que essas pessoas enfatizam? Geralmente, a gente enfatiza muito aquela questão que é um ídolo para a gente. Será que eu estou enfatizando? Anota. Veja, perceba, para depois buscar entender. O que elas mais mencionam que as incomodam? Existe alguma coisa que, nessa conversa, nessa escuta, você percebe que a pessoa repete, repete, repete novamente? Você vê que aquilo ali incomoda ela? Anota. Veja. Em toda a conversa, procurar essas pistas onde esse coração está pondo a sua esperança. Onde esse coração está colocando a sua adoração. E o que ela pensa sobre quem Deus é, o que ela pensa sobre si mesma, o que ela pensa sobre os outros e sobre as circunstâncias. é muita coisa para lembrar. Eu vou colocar um resuminho lá no grupo. Não estou no grupo. Procure estar no grupo. É bom. Então, o que essa pessoa pensa sobre Deus? O que ela pensa sobre ela mesma? Será que ela pensa que Deus é alguém como o gênio da lâmpada e ela pode esfregar e realizar os pedidos, que ela é o centro das atenções? Então, às vezes, nós precisamos entender para ajustar essas expectativas. Querido, existe um Deus que decidiu assim. Você não é o centro do mundo. Você é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Quebrada. Imagem quebrada depois da queda. Mas ainda imagem. Você é a imagem visível do Deus invisível. A filha amada de Deus se comporte como tal. É assim que nós precisamos pensar sobre isso. E as circunstâncias? As circunstâncias aqui, querido, são passageiras. Nós enfrentaremos dias muito difíceis e nós já falamos várias vezes sobre isso. Mas como eu devo reagir a isso? Isso me próstata e fala não quero mais esse Deus? Ou isso pode, quando eu olho para as consolações que eu recebi, eu chegar para o irmão e falar, querido, olha só, realmente existem coisas muito difíceis. Coisas que nós não conseguimos explicar porque nós não sondamos a mente de Deus. Não conhecemos toda a história. só temos um pedacinho, um recorte. E quando eu olho pela minha visão limitada, pecadora, eu nem consigo fazer a leitura correta. E você agora está no meio de toda essa situação difícil. Eu sei que é difícil compreender. E acredite, queridas, no dia daquele dia da angústia, você não consegue nem raciocinar direito. por isso é importante alguém de fora entrar e te ajudar. Pegar mesmo na sua mão e caminhar com você. De olhar e pensar assim, olha, é isso mesmo, a gente vai passar por coisas difíceis, eu não tenho palavras para te dizer, mas o Deus que deixa uma palavra diz que ele é o Deus de toda a consolação e que nós devemos ajudar. E, às vezes, a gente não quer muito se envolver com as pessoas, principalmente em situações de sofrimento, porque a gente não sabe o que falar e a gente acha que aquilo que a gente vai falar não serve. Possa ser que realmente não sirva, queridos. Possa ser também que nenhuma palavra adiante. Mas a tua presença de falar assim, irmão, nós somos um corpo, eu estou aqui, conta comigo. E, às vezes, nós podemos precisar perguntar o que a pessoa precisa, mas, às vezes, nem a pessoa sabe responder o que ela precisa. Quando a dor é tão aguda, quando a tempestade é tão grande, ela não consegue, mas você está de fora, você pode dizer, Senhor, me ajuda aqui, isso é intencional. O que essa irmã precisa? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Porque nem sempre ela vai conseguir verbalizar. Ou, então, ela vai falar assim, não, não precisa, não quero incomodar, não quero... Mas, se você tiver essa visão de que, nossa, ela precisa disso aqui, eu vou tentar resolver, ajudar nisso aqui. mais é olhar para essas circunstâncias e pensar e ter um olhar para dentro, mas também um olhar para fora. O que isso significa? Quando a pessoa está falando, eu tento buscar e entender o que está no seu interior, mas também o seu exterior. Será que é realmente assim como ela está narrando? A gente não consegue. Nós não conseguimos sondar os corações. Só Deus pode fazer. Você começa a tentar ajudar pelo que a pessoa fala, pelas suas percepções, que também são erradas. Nós erramos também quando nós estamos aconselhando, porque só o Espírito Santo, queridos, que pode conhecer, lá a mente, o profundo. Então, por isso que nós dependemos do Senhor para isso. e nós podemos procurar entender o que ela acha sobre aquela situação. Podemos perguntar também assim, o que você acha que Deus acha de você? O que Deus acha de você? Qual seria a opinião de Deus sobre você? Se você pudesse saber. São perguntas que podemos fazer para ajudar a ouvir e ser mais intencional nessas perguntas. E, enquanto eu faço essas perguntas, observo e preste atenção nos sentimentos que vão sendo revelados ali. Nesses sentimentos. E aí eu vejo onde mais dói, onde precisa de voltar de novo naquela história, de compreender melhor. Outra coisa que a gente pode pensar é quem são as influências dessa pessoa? Quem ela elegeu ali como modelo de influência? Outra coisa que podemos pensar, qual é o seu natural, a sua reação natural quando acontece algo que foge do controle dela que ela não estava esperando? Talvez, se você pergunte, ela vai falar assim, eu entrego para Deus, eu olho assim e falo, ai, Senhor, é assim que o Senhor quis? Mas, se eu conviver com essa irmã, eu vou ter uma percepção melhor. Porque, às vezes, nós pensamos na resposta que vamos dar. Mas, se você estiver junto, você consegue ter uma percepção maior. O que essa irmã valoriza? O que ela valoriza e o que ela desvaloriza? É quão consciente nós estamos da nossa identidade. E, para finalizar, já falei isso antes, mas vamos finalizar. Para finalizar, você pode depois pedir alguém que caminha junto com você, te pedir assim, você poderia me descrever? e ali possa ser que você também encontre algumas pistas dos ídolos que operam no nosso coração. E, qual é o compromisso? Você olha a vida dessa pessoa, qual é aquele compromisso dela a si mesma? Aquilo que ela empenha, que se dedica, finança, tempo, recurso, energia? Qual é esse compromisso dela? isso pode ser também um indicativo. Se tudo isso for em um local errado, com a motivação errada, pode revelar também os ídolos. E, eu gostaria de dizer, queridos, que nós precisamos, como uma comunidade que assumiu um compromisso de cuidar uns dos outros, nos deixar se mostrar assim, vulnerável. nós devemos sermos intencionais caminhar com as pessoas. Talvez a irmã que esteja aí do seu lado, esteja passando uma luta terrível e ela não consegue se relacionar com ninguém da igreja a ponto que ela possa abrir o seu coração. E nós precisamos ter vida na vida. A gente precisa conviver no dia a dia. Essas pessoas aqui precisam fazer parte do nosso círculo de amizades. Nós precisamos termos amigos crentes. Pessoas com mais compromisso que você, cuidar uns dos outros. e nós somos mulheres em transformação. Lá no curso Mulheres Fora do Jardim tem uma aula que chama Mulheres em Transformação ajudando outras mulheres a serem transformadas. E é isso. Você não está completamente transformada. Isso só ocorrerá lá no último dia. Criação, queda, redenção e consumação. Só lá que vai terminar. Mas, até lá, nós precisamos dar frutos porque a árvore que não dá frutos ela é cortada. Nós precisamos saber quem nós somos. nós fomos adotadas. Então, nós precisamos também mutuamente adotar outras irmãs em Cristo. Eu quero finalizar pensando, querendo que você pense que todos nós temos que caminhar juntos até chegarmos à maturidade como peregrinas que somos. Se eu disser aqui que todo mundo, nós estamos caminhando para o mesmo lugar e somos peregrinas nessa jornada e na caminhada tem muitos desafios. Tem assaltantes nas estradas, tem estradas difíceis, tem tantas coisas, mas também tem paisagens de tirar o fôlego. Nós podemos caminhar juntas e o dia que a carga daquela amiga que está indo é muito pesada, eu posso ajudar a carregá-la. E aquilo que ela está carregando na bagagem talvez é algo que eu não peguei para caminhar, não é algo que está na minha mochila. E aí, pensando nessa caminhada, vamos pensar aqui que a gente está indo a pé para algum lugar bem distante. E aí, durante essa caminhada, eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém, o grupo se protege contra os assaltantes da estrada, a gente para, um dia uma faz a comida, outro dia a outra faz, para não ficar tão repetitivo, uma tem um tempero, a outra tem outro tempero, talvez alguém colocou nessa mochila aí algumas coisas de decoração, que aí, quando elas param no acampamento, decoram aquele lugar, a outra é prática, trouxe vassoura, rodo, pano, coisa para limpeza, a outra preocupou sobre cobertores macios, e cada um, e a outra gosta de ir contando histórias, a outra vai ouvindo, a outra gosta de parar, olha, que lugar bonito, a outra talvez pare e fale assim, olha, lá na frente, eu ouvi dizer de algumas irmãs que já caminharam na nossa frente, que lá na frente tem uma curva perigosa, vamos vigiar, vamos andar com cautela, vamos estar mais juntas, que aqui naquele período, naquele trecho da estrada é mais difícil, vamos nos ajudar, e assim a caminhada, ela pode se tornar mais leve, quando nós caminhamos juntas, e é esse o convite para nós hoje, eu queria que você pensasse, a gente gosta assim, começo do ano a gente tem as resoluções que a gente pede, Senhor, abençoe e tal, a gente ainda lê lá em Tiago, não, estou fazendo assim, se o Senhor abençoar, meus planos serão bem sucedidos, aí quando a gente chega no final do primeiro semestre, a gente para e olha e fala assim, caramba, fiz pouca coisa, e a gente reformula, quem sabe nessas reformulações aí do segundo semestre, você coloca se comprometer em caminhar mais próximo de duas irmãs, pelo menos, intencionalmente, para ouvir, para tomar um café, para marcar, quem sabe, uma viagem, pode ser perto, uma viagem junto, mas pode ser longe também, um dia sair com as crianças, fazer qualquer coisa para que gere conversas, profundas, intencionais, para que haja cura no meio do povo de Deus, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados, uns aos outros, para que sejamos curados, nós precisamos pensar sobre isso, os 15 minutos ali no hall não funcionam, só para dar um oizinho, um tchauzinho, mas nós precisamos de vida na vida, eu vou colocar, na verdade, isso aqui se resume a dois capítulos do livro Coração Dinâmico, e aí eu vou compartilhar lá no grupo, e quero falar que nós precisamos viver assim como esse Deus fez por nós, nós devemos, em amor, olhar aquilo que recebemos e repartir, como a Ana disse, é uma mendiga contando a outra mendiga onde tem pão, todas nós somos necessitadas, mas nós devemos olhar para a outra também e contar onde a gente pode achar, onde tem pão, feche seus olhos, vamos orar, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós temos tudo que nós precisamos, na Tua palavra nós temos tudo que precisamos para a nossa vida e para a piedade, nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Deus, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer, nós somos tão fracas, tão frágeis, nós somos tão orgulhosos, nós somos tão amantes, ó Deus, de nós mesmos, nós nos priorizamos tanto, Senhor, e nós deixamos a Tua palavra, os nossos votos, os nossos compromissos de lado, porque a vida vai acontecendo e nós não encaixamos tempo para isso, e com isso nós vamos adoecendo, nós vamos observando também a comunidade adoecer e nós estamos com os nossos braços cruzados, esperando que outra pessoa faça alguma coisa, que a liderança da igreja faça alguma coisa, quanto o Senhor, Deus pediu a nós que nos ajudemos mutualmente, que nos aconselhemos, ó Deus, mutuamente, Senhor, em nome de Jesus, tira de nós, ó Pai, todo orgulho, toda preguiça, Deus, toda presunção, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que não provém do Senhor, nos faz ser mansos, humildes, perdoadores, nos ajuda, ó Deus, a ter misericórdia, a olhar a dor do outro e nos colocarmos no lugar, de saber aquilo que nós recebemos, do perdão que nós recebemos, da bênção que recebemos ao sermos adotados, colocados na família da fé, nos ajuda a entendermos, ó Deus, a preciosidade que é pertencer a um povo, um povo, ó Deus, que é uma nação santa, que é um povo separado e adquirido pelo Senhor, Deus, nos ajuda a glorificar o teu nome durante essa caminhada, Pai, que não tenhamos no nosso coração desejo de caminharmos sozinhas, ó Pai, nos ajuda, coloca pessoas ao nosso lado, pessoas intencionais, pessoas dispostas a servir, ó Deus, nos ajude a negar a nossa carne, ó Pai, nos ajuda a viver o fruto do Espírito na prática, na vivência, no dia a dia, ó Deus, nos ajuda, cria em nós, ó Deus, um Espírito manso e humilde, ó Deus, porque nós precisamos de amor e de humildade para cumprir aquilo que nós precisamos, e nós queremos pedir perdão como igreja, porque muitas vezes temos sido egoístas, mas queremos pedir ao Senhor nesse momento, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude e que o Senhor crie situações, ó Pai, para que tenhamos a oportunidade de ouvir o coração das nossas irmãs e com a Tua graça direcioná-las na Tua palavra para o bem do próximo e para a maior glória do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. O que é o Senhor? O que é?